Como que você prepara uma entrevista? Qual que é a sua maneira, a sua tática de preparar a pauta? Você vai no que tá mais quente? Eu acho que eu faço, eu pesquiso bastante sobre a pessoa e vou no que tá mais quente mesmo. Mas a minha ideia é sempre tentar levar a entrevista pra um lado mais inusitado, curioso. Fugir do que a pessoa tá acostumada a falar, fugir do que a gente tá acostumado a ver a pessoa falando e tal. Você gosta de jogos também, né? Você gosta de fazer o tipo de jogos? Sim, eu fazia muito no começo, né? Eu tinha o meu primeiro quadro no meu canal, o Desafio da Falquinha, que era justamente isso. Eu assistia bastante. Tirada à zona de conforto. Ai, que legal! Porque não tinha isso, assim, né? Naquela época, uma senhora... Faz seis anos. 2015, mas faz tempo. Sete anos. É. E aí, enfim, inclusive eu fazia coisas muito maiores, assim, no sentido de desafio. Até tem muito seguidor meu que pede pra eu fazer. Mas eu acho que mudou, mudou também o meu jeito, mudou, né? Mas eu ainda faço algumas coisas mais menores em relação ao desafio e game, mas sempre coloco também pra trazer essa dinâmica diferente, assim, sabe? Porque é isso, né? Eu, como espectadora, não gosto de ver o mais do mesmo. Então, na minha entrevista, eu tento fazer isso também. Nem sempre dá, né? Claro, principalmente nessas entrevistas, né? Tipo, de cinco minutos internacional, que você pode ou não pode fazer um monte de coisa. Então, é isso. Quando você vai ver que a entrevista tá mais séria, é isso. É porque vetaram fazer qualquer brincadeira, qualquer fugir de assuntos. E que o artista já tá cansado também, né? Porque já tá ouvindo... O Lúcio Mauro Filho veio aqui e contou pra gente, né? Que ele foi... Ele dublou o Kung Fu Panda, né? E aí, ele foi lá pra Europa pra ser levado pra entrevistar a Angelina Jolie e Jack Black. Ai! Pra ele entrevistar. E aí, ele... Meu, super feliz e preparou e tal. E ele disse que a equipe ficava assim pra ele, tipo... Five! Enquanto você tá falando, já fica... Não! Não! É isso. Cara, como... Imagina se a Dani tá aqui, ó. Ela levanta e ela fica assim... Não! Eu ia ficar desesperada. Gente, mas é exatamente isso. É tipo... Essa configuração... Não, isso não. É isso, mas é isso. Fica essa configuração. Aí, entra e fala assim... Aí, tem vezes que fala assim... Não, pode tocar. Não pode fazer não sei o quê. Você não pode acenar, tipo... Aí, você entra assim, ó. Aí, você senta. Aí, tem... Aí, você é entrevistada. Atrás de você tem uma pessoa. E aí, ela fica, tipo... Aí, são cinco minutos de entrevista. Gente, eu já fiz entrevista em quatro minutos. E aí, fica assim, tipo... Dois minutos. Você fala... Meu Deus, eu só fiz uma pergunta. Eu dei oi. Aí, tem um... Aí, assim, ó. É, corta. Aí, gente, é isso. E aí, é um desespero. Porque você fala... Meu Deus! Será que eu entreguei? Será que eu consegui? É muita pressão. Porque é inglês. E aí, você precisa entregar uma boa entrevista, né? E aí, tem o tempo. Então, assim, são muitos fatores ao mesmo tempo, assim. É tenso. E, às vezes, se você fala alguma coisa que não pode... Sei lá, faz uma pergunta que não pode e tal. Alguém grita na sala. Corta! Não! Isso acontece com você? Já aconteceu. Isso aconteceu. Não muitas vezes, assim. Mas já. Porque eles batem a pauta antes e tal. É, nem sempre, entendeu? Tem vezes que não. Tipo, tem vezes que falam... Ah, não pode falar de assunto pessoal. Mas o que é o assunto pessoal, né? É. É muito amplo. Então, às vezes, eu vou falar... Ah, vou tentar botar uma pergunta, assim, de um jeitinho. Às vezes cola, às vezes não. Porque ele contou também... Ele tinha uma pergunta sobre o filme, sobre o fato da adoção pra fazer pra Angelina Jolie. A adoção no filme, se foi isso que fez ela aceitar e tal. E aí, ele tinha essa pergunta... Se teve alguma influência, né? Se teve alguma influência pra ela aceitar o convite. E barraram essa pergunta. Falou, você não vai fazer isso aqui de jeito nenhum. E aí, sobrou um minuto porque o Jack Black gostou dele e falou... Eu quero mais um minuto pra esse cara aqui. Dá um minuto pra ele. Ele falou... Cara, eu vou arriscar. Essa pergunta é importante. Ele mandou a Angelina... Daí a mulher. Não! É. Não! É isso. É, a Angelina... Eu quero falar. Ah, então... Toma! Toma! É isso. E isso acontece também. Já aconteceu comigo. Tipo, o cara fala... Não, pode... Ou tipo, ah, dá mais tempo pra ela. Com quem que aconteceu? Você lembra? É, com o Ed Sheeran. A entrevista durou mais tempo do que tinha... Tipo, falaram que cortava e ele fez um sinal pra se continuar. Ele é legal? Muito. Ah, ele é tudo, gente. Ele é muito fofo. Muito fofo. Aí, teve no Brasil também com o Cauã aconteceu isso que era uma entrevista também nesse formato que era lançamento de filme. Era exatamente... Reimund. É. E aí, era exatamente esse formato, assim, em pouco tempo e tal. E aí, ele falou... Não, tá mó legal. Vamos seguir. Então, já rolou, assim. E é isso. Tipo, você vai entrevistar o Jack Black. Aí, você não pode fazer um game, uma zoeira. Tipo, pô... Ele quer isso. É. Entendeu? Inclusive, uma das entrevistas mais legais que eu gosto foi com o Jack Black. Eu amo. Essa última que teve, não? Não, faz tempo. Foi uma disputa de meme. Eu aprovei antes, óbvio, né? Porque... E foi super legal, assim. Ele mostrava memes que ele gosta e eu pra ele e aí tinha... Não podia rir. Foi muito legal. E ele gosta muito do Brasil, né? Ele fica tentando falar português. Sim. É, ele tava de Havaiana, né? Ele tava de Havaiana lá com o Lucimauro. Foi isso que fez ele... O Lucimauro brincou com isso. Ah, então... E já ganhou ele ali na hora. Mas tem... Muitas vezes, eu acho que é isso. É a equipe do artista que não deixa. Tipo, eu fui entrevistar também o elenco de Baywatch, que era o... Zac Efron, a Alessandra... Esqueci o seu nome dela. Mas, enfim. E aí, acabou... Com a Priyanka Chopra também. Sim. Acabou. E aí, eu pedi uma foto pra eles. Aí, gritaram. Não! Aí, tipo... Aí, o Zeke... Não, pode fazer. Tipo, pô... Caraca! Eu acho que é sempre... A premissa é sempre assim. A gente não sabe se a pessoa vai falar sim ou não. O artista. Então, a premissa da produção é eu nego pro não partir de mim. É. Se o artista quiser, ele pede a liberação. Exato. Então, deve ser uma... Com certeza, é um acordo ali. É um acordo. Do tipo assim... Cara, é assim, ó... Não foto. Não foto. Então, pediu foto? Não. É. Se o artista fala não, tudo bem. Ah, então, tudo bem. Porque eu acho que é isso também. Às vezes, o artista não quer. E aí, quem vai falar é o assessor dele, né? Que ele fica ali. É. O artista faz a cara de Ah, eu queria tanto, mas não posso. Eu entrevistei a Emma Watson uma vez. E aí... E tudo. E aí, não deixaram fazer foto. E ela ficou... Aí falaram não e ela ficou... Então, é não mesmo. Então, ela não quer mesmo. E aí, fiquei com birra, tá? Esse dia. Porque eu tava esperando pra fazer a entrevista com ela. E aí, veio uma pessoa da equipe e falou assim... Ah, e olha... A Emma Watson tá fazendo faculdade, que ela fez faculdade de letras, né? pro trabalho dela. Você pode responder a pesquisa dela? Eu, óbvio, né? Aí, respondi a pesquisa dela. Aí, me negou uma foto. É. Poxa. E você respondeu a pesquisa dela? Caraca. Tá tudo bem. Mas tá tudo certo.